Música Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela dor Fidelidade, lealdade, nome do Senhor A minha amada, a minha família, a 9 de julho Quem me mostrou a importância do tal bagulho A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão, é uma tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são maiores desde pequenino O rap é rico, pra mim, já está descrito, neguinho O baiano, assim, que dá perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rico, isso eu sei, é o anjo no par Cara, filho do assado, mas na alma não tem cura Na sua romância ou na sua humildade pura Esse mundo que te ofereça é muito bom É força e poder, através do sol Eu digo, cada legal a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado O acalentado, celular, o lugar do sinal O fraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, abalado com a fé no coração E que tá isso, o amor e esse de um minuto no chão Você quer tá aí, robinho? Você quer cá, é oemi, centre em go Meu caminho, me 내가 com Meu확o que pensar aqui é o último sol Para iluminar meu amanhecer L those na manhã do mundo sol não discutiu Sai da tua vida, tu me vai pungar Tua peça a raiz que se vai abrir A luz do novo dia, sempre vai entrar Vai dar a linha do externo Vai luminar você Vai me protege, vai inspirar Pra mim, eu já vou ser Vai dar a linha do externo Vai luminar você Vai me protege, vai inspirar Pra mim, eu já vou ser É como o sol se aproxima, se prepara Pega suas armas, marcha baixo e nunca paga Encarre a guerra da frente, medo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, venho aqui, nunca abandonei Não quero ser o rei, não quero ser o rei Só quero minha mulher e a minha de fé A cheia é comigo, a fé é um bandido O que não sempre tem na frente O inimigo, a polícia é racista Mais do que ninguém A favela entre o céu e o inferno Jerusalém Lamenta, aguenta e enfrenta a batalha Violenta e a vida no frio da falha A falha mundial, espiritual, inclusiva É um texto tantíssimo de chique e espertente Você já viu o sangue completo de mar? Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e recorrer? Pode crer, veja você, paz e limite Na disposição, situação e um apetite Acredite que você pode enxergar No fim do arco-íris e um pote de óleo Sempre vai a waste Sempre vai no Esse é meu caminho Sempre vai no Esse é meu caminho Eu só vou te cuidar que eu sinto o sol Vai iluminar o meu amanhecer Vai-se na manhã do meu sol da noite O pé da luz incida tudo vai mudar A chuva das saraias mesmo vai abrir A luz e o novo dia sempre vai entrar Vai entrar e aparecer Vai iluminar você Vai em branca o meu alô Acredite que você pode nos schools Vai mudar de susto... Vai em branca o meu amor Vai ter espaço Vai ter espaço Vai em branca o meu cupido Vai em branca o meu amor Mã cani apese, mã lupina apese Mã protege, me inspira, na mim meu da pose Mã protege, me inspira, na mim meu da pose Mã protege, me inspira, na mim meu da pose